E a gente quer apoiar igualmente, vamos apoiar os times profissionais, seja um, seja dois, seja quantos forem necessários, mas também vamos apoiar o futebol amador da nossa cidade que precisa. Esse investimento que será feito aqui, será de recurso próprio ou convênio? Como é que vai ser? Tem dois investimentos, a revitalização geral do estádio, que está quase em um milhão de reais, mas nós já apresentamos esse projeto ao ministro Leonardo Cristiano do Esporte e ele garantiu que vai nos atender. Mas como a gente não pode esperar, e principalmente o gramado não pode esperar até que o recurso seja liberado, nós já aqui determinamos junto com a secretária Maria Helena que ela possa tratar para que até semana que vem a parte da irrigação do gramado do estádio Paulo de Souza Coelho possa ser retomada, a grama possa ser recuperada e nós vamos também cuidando paulatinamente aqui dessa área externa, era a antiga quadra, e também na questão da iluminação para que em julho, quando os nossos times forem entrar em campo, nós já possamos ter um estádio adequado para receber os torcedores, mas também... Eterno é Valdo Alves!